Dale pessoal, aqui quem vos fala é o Tony, sejam bem-vindos ao canal Continente ao Brasil E hoje pessoal, um videozinho curto para mostrar para vocês uma combinação mortal no Assassin's Creed Valhalla Trata-se de dois martelos que combinados possuem um dano fenomenal Então pessoal, sem enrolação, vamos direto para os martelos O primeiro martelo é o martelo de ferreiro e que possui como passiva o acerto crítico Ele vai derrubar o seu inimigo, então aí derrubado é fácil finalizar Já o martelo de guerra ele vai ter um aumento no dano Já nas localizações pessoal, o primeiro martelo, o martelo de ferreiro Ele vai estar localizado em Lunden, exatamente aí, perto dessa guarnição É uma catedral, você vai entrar na catedral, vai ter um alçapão no teto É só destruir com uma flecha normal e logo que você subir vai estar aí o baú Certo? O meu já estava aberto porque eu já peguei Então vamos para o martelo de guerra Já o martelo de guerra pessoal, ele vai estar na Noruega Então é o seguinte, se você já está na Inglaterra, você vai ter que voltar para a Noruega Mas vai valer a pena, fica do lado esquerdo do assentamento nessa ilha aí adjacente, digamos assim Tá? Covil do Saltador o nome Chegando aqui não precisa matar ninguém pessoal, só cair nessa casa Tá? Caiu nessa casa aí, ninguém vai te ver e aí o baú já está na sua frente Basta pular direto nele e pegar o martelo Dá uma olhada aí Pegou o martelo, ninguém te viu, ninguém te vê Pode curtir a beça Certo pessoal? Então é isso pessoal, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês É um vídeo bem curtinho mesmo Mas espero que vocês tenham gostado Utilizem esses martelos, vão ajudar bastante E vocês vão gostar da jogatina Tranquilo? Então é isso pessoal, muito obrigado pela força Muito obrigado pela audiência Deixa aqui o gostei, se inscreva no canal para dar aquela força E um abraço, valeu!